Eu vou ligar pra Vitória e vai ser agora. Você me ligou só pra falar disso, tá bom, tá? Eu vou desligar. Não faz sentido você ficar assim, viado. Já que aconteceu tudo, por que você vai ficar assim, viado? Você vai ficar desanimadão, gusão. Não, mano, eu tô de boa. Você não tá de boa, viado. Você, viado, você tá de boa olhando pra tua paisagem da TV, mano? Você quer um biscoito? Eu tô suave, mano, tô de boa, mano. De verdade, mano, tô de boa. Mano, me... Ô, Juninho, faz alguma, leva ele que faça. Pois é, cara, leva esse cara pra dar um... Mano, mas eu só tô de boa, mano. Tá tranquilo, precisa de ser aí, mano. Pois é, mano. Tá desanimadão, mano. Eu não tô desanimado, mano. Não tô, mano. Tô um pouco mais na minha, vocês não têm dias bons e dias ruins? Tem, tem, mano, mas você tava de boa até... Vão, tem. Você tava de boa até ligar pra... Tem uns dias médios. Ligar pra Vívia, mano. Você ligou pra ela ali e ela falou aquelas coisas pra você. Ela deve ter falado só pra te provocar. É, viado, eu tenho certeza que foi provocação. Né, mano? Pois é. Eu tô com certeza que a Vitória não gosta de um chatô. E por que a Vívia ia fazer um negócio desse de... Só pra me irritar, irmão? Por que ela é irmã, né, viado? Mas eu vi... Porque você deu um pé na bunda na Vitória, que ela falou... A Vívia não gosta de você? Mano, a gente sabe muito bem, tá? Todo mundo aqui sabe muito bem. Eu não dei um pé na bunda na Vitória. A gente simplesmente não continuou por causa da distância. Sim, mas a Vívia... Tá, a Vívia gostava de você? A Vívia não, claro que não. Ela não gostava. Não, tô dizendo gostar como cunhada, assim. Mano, a gente nunca teve uma manhã nação. Mas ela tinha ciúmes. Então, viado, às vezes ela só tá falando isso pra tudo correr atrás da Vitória. Mano, 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 é... O amor não importa o quilômetro da distância da quilômetragem, irmão. Você ama, você ama, viado. Você fala isso porque você mora a 150 metros, a tua mulher. Não, mas... Calma, 200? É, lógico. Nossa, realmente mesmo. Mudou muita coisa. É mais cinco passos que ele dá. Ah, não cinco reboladas. Mano, mano, ó, viado. Eu entendo de você, mano. Eu sei como é que é gostar, tá ligado? Tipo, antes de eu casar eu já gostei bastante. Já sofreu por amor? Já. Já? Eu já tô sofrendo por amor. Você tá sofrendo por amor? Não, não, é que eu tô sofrendo só por amor. Pô, ele acabou de falar, velho. Fiz a pergunta, né? Fiz a pergunta, se tu já sofreu por amor. Coração, ele está doendo por você. Tá, mano, é... Mano, vai dar tudo certo, viado. Vai, pode, pode, pode dar tudo. Já deu tudo certo. Mas, irmão... Não, na verdade não deu tudo certo. Se não, a gente desce certo, tava junto com a Vitória. Então tá tudo errado. Meu coração sofre de amor. Irmão, eu tô longe do meu namorado. Chifre é distância que é foda, viado. É chifre o quê, irmão? Ah, viado, o cara já não tá legal. Você vai ficar nessa aí, pô? Não, mas... Não, mas o malandrino, a Gabi ficou metendo chifre nele aqui. É. E não é um jeito que ele tá aqui, ela tá metendo chifre nele com o Michel Teló. Ah, não tem nem nada com ela. Ó, ó, gente, não, mano. Deixa isso pra lá, tá ligado, irmão? Não fica assim, mano. Não é... Não sei, gente. Mano, nós vai dar um jeito nessa situação, tá? Não aguento mais ver esse cara assim. Não aguento mais ver o bom desse jeito. Não aguento mais, velho. Ela precisa mudar essa situação, velho. Eu não queria ter que chegar a esse ponto, mano, mas... Pelo que eu vi hoje, irmão, os olhos dele encheu d'água, velho. Quando ele viu a cena da vitória com o outro, mano. Tá ligado? E... Isso não pode ficar assim, velho. Isso não pode ficar assim, velho. Quer saber? O que vai ser hoje, mano. Tá ligado? Eu não tenho o número da vitória aqui, Mas... A Gabs tem. Vou pedir o salão pra ela e... Eu vou ligar pra vitória. E vai ser agora. Bom, família. Vai ser agora, mano. É... Eu não ia fazer isso, mas... Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Não tem. Tá tudo lá dentro. Mas pela felicidade do meu amigo, Não vale a pena fazer isso, tá ligado? Não queria me meter mais nesse assunto. Tá ligado? Porque... Eu já fiz de tudo pra... Dar certo, mas... Felizmente não deu. E... Eu vou ligar pra vitória, mano. Eu vou ligar pra vitória. E é agora. Tá mano, eu não tenho. Atende, atende, vitória. Atende, cara. Atende, mano. Espero que ela me atenda Espero que ela me atenda E, mano, preciso Falar com ela, que ela dê uma atenção Pro bom aqui e, mano, sei lá Tentar conversar um pouco Não sei, mano Entende, Vitória, por favor Não atendeu, mano Não atendeu, velho Mas eu não vou desistir, mano Eu vou ligar de novo, velho Vou ligar de novo, mano A gente pode me ver aqui Alô? Alô, Vitória? Gabi? Não, é... O Nando, tudo bem? Isso Não, peraí, gente Ah, Nando Isso Não Sério? Sério Por que você tá me ligando, Nando? Tudo bem? Como é que você tá? Sei que faz tempo que a gente não se fala, mas... Eu tô bem, mas... Por que você tá me ligando, Nando? É... Mano, eu preciso falar um negócio com você Você tá ocupada agora? Você pode falar? É, eu não tô ocupada, Nando Não, eu vou te falar Pois é, Vitória É... Eu sei que... Você já... Você já botou a bola pra frente, né? Entre você e o Juan Mano... Mas eu preciso falar com você, cara Não, você tá ligando pra falar do Juan? É... Mais ou menos Como que você falou, né? Eu... Né? É... Eu... Joguei a bola pra frente Você tá aí pra frente É, então... E ele também seguiu a vida dele Eu também tenho que seguir a minha, Nando É... Eu sei Eu entendo, Vitória Eu entendo você, tá ligado? Mas é tipo assim É... Eu vi seu vídeo ali e tal Eu vi que você tá... Tá com outro, né, cara? Infelizmente Mas... Eu também vi que... Você falou uma palavra ali Que deu um pouco de esperança, tá ligado? Um pouco de esperança? Como assim, não? É... Você chamou ele docinho, não foi? Ah, docinho de coca, né? É... Pois é Tá, é só a filha do carinhoso Aham Não, tá bom, tá bom Só isso, beleza É... Mas, mano É... Que andou acontecendo umas coisas aqui, cara E... Não deu muito certo Não, não Ele tá bem É, ele tá bem É... Tipo, pessoalmente assim Física e tal Ele tá bem Só que... Partiu pra... Pra... Pro emocional dele ali Ele não tá legal, cara Tá? Ele... Como que ele não tá legal? Ele tá com... Com duas aí atrás dele Cara, eu... É... Pelo jeito você já tá sabendo Já das duas, né? É... A falta de uma Mas é tipo assim, cara Ali foi só... Umas duas loucas Que... Gosta dele e tal Isso e aquilo Mas você sabe que ele é apaixonado por você Tá ligado? Ai, Nando É sério que você ligou pra falar isso? É... Sério, mano Pessoal, dá uma chance Pro cara, Vitória Tenta conversar pelo menos Por favor, velho Que chance? Eu... Ele seguiu a vida dele Eu segui a minha, né? Quem vive de passar Deveu E... Se você me ligou Só pra falar disso Tá bom, tá? É... Eu vou te ligar É... Era isso? Só isso? É... Vitória Espera um pouco, cara Por favor Tá? Dá uma chance pra ele Ô, ô, Nando Não, tá? Mas se for pra ficar falando Eu prefiro te ligar o telefone, tá? Tchau Eu não quero mais saber Eu não posso ficar na minha vida, tá? E eu espero que ele, né? Esteja seguindo a dele, né? A gente... Não, ele... Ele te ama, cara Ele te ama, velho Ele te ama, cara Nando, tchau, tchau, tchau Vou te ligar, tá bom? Tchau Não tô acreditando, velho Não tô acreditando, mano Que não deu certo, velho Não tô acreditando, mano Nossa, mano Eu até tentei, velho Eu tentei Tentei Juro que tentei, mas Não tenho o que fazer, mano Juan Tentei te ajudar, meu amigo Tentei mesmo Mas parece que... Dessa vez Ela botou a bola pra frente mesmo Mas eu senti um pouco de esperança Sim Agora é... Tentar fazer com esse cara Tente mais um pouco Não desista Não desista porque... Verdadeiro amor A gente nunca desiste A gente sempre Tenta mais uma vez É difícil? É Mas... Se insistir Persistir Vai chegar onde quer Esse é meu lema Tá ligado? Nossa Não acredito que... Que o Juan vai ficar mais contente assim Longe do amor da vida dele Porque ele não tá bem Fica Que ele não tá legal É... Pelo que eu vi hoje, mano Pelo que eu vi hoje Ele precisa muito dela Ele já tentou... Sei lá Seguir a vida dele Mas não dá, mano A Vitória é o amor da vida dele É... É... Casal Boni e Claudete Tá ligado? É brincadeiras à parte Família, mas... É isso aí, mano É... É desse jeito Espero que... Ela pense bem E tente dar uma oportunidade pro Juan, mano F*** F***